Senhoras e senhores, estamos de volta E aqui estamos para falar de um país chamado Brasil Olá, falantes do português Pode ser de Portugal Mas aqui a gente tá falando do Brasil Pode ser Angola, Moçambique, Cabo Verde, algumas pessoas de Macau Brasil, um país com muitos problemas Mas que é dono de uma riqueza que nenhum outro país tem Brasileiros Na verdade agora os outros países estão com muitos brasileiros Muito Brasil, Japão pessoalmente tem brasileiro pra caramba É, exatamente Prepare-se para um suco de Brasil Só a gente pode falar do Brasil, tá? Gringo não pode falar do Brasil, só brasileiro pode falar do Brasil Não, só brasileiro pra falar do Brasil Brasil sem contexto Vou dar a lasanha por 140 reais para Gilma Aranha Carlinhos, segura a lasanha, Carlinhos Quem paga 140 reais numa lasanha, gente? É pra ajudar a igreja Não, mas 140 lasanhas, eu vou falar pra esse cara leiloar minhas coisas aqui de casa Porque vai dar muito dinheiro, ué A gente tem aqui um padre balançando numa rede Encontro leiloa, uma lasanha na internet E a gente tá preocupado com o preço da lasanha Só preciso ter cuidado pra não dar o lance Porque é muito feio uma pessoa dando o lance Ainda mais um padre O que que os gringos tão falando? A dark web tá com medo de visitar o Brasil Aqui, isso representa o Brasil mais do que o samba Tudo normal aqui Sensacional o padre da lasanha Não é possível O interruptor das lâmpadas da prefeitura Eu fui convidado aqui pelo Chico Fuguete Que é o morador maraguapense Chico me trouxe aqui porque já tá com quase um ano Que a lâmpada desse porte, ela tá queimada Agora eu quero dizer pra vocês aqui que a moradora do local Me ensinou como é que acende a luz Vamos ver aqui Isso aqui é o interruptor que acende, viu? No lugar do fotocélula aqui é assim, ó É a pedra Tudo pega no trango Não, mas o importante é que acende É a manutenção percussiva É um bom nome, né? Será que você bate duas vezes e apaga? Às vezes é tudo mau contato, né? Às vezes é falta de contato Tipo, contratinho Eis que você está na sua casa e... Isso é Brasil É o Brasil e um paraquedice É um paraquedice no Brasil O cara foi pra cima dos prédios Por que, Brasil? Caiu no campinho, no campinho Ele ia descer no campinho Passou direto Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu Glória a Deus Ô mãe, tem um paraquedice no quintal de novo Glória a Deus O que que ele quebrou nessa descida, gente? Plot twist Era o apartamento dele Chegou em casa Ele não errou, ó Ele não errou o campo Eu que sou paraquedice registrado Que na Austrália Pra gente saltar A gente tem que fazer um registrinho lá Que é... Que é mandatório E aí os seus saltos já começam a contar Pra você ser autorizado a saltar sozinho O governo australiano tá ciente De que eu já estou a meio caminho De conseguir autorização pra pular sozinho A meio não, né meu bem? Eu fiz meu registro Tá lá meu nome São dois saltos No governo da Austrália ela tá lá Tá? Você sabia que eu sou atiradora de arco e flecha registrada no Canadá? É outra coisa aqui no Canadá pra você atirar arco e flecha Você tem que registrar primeiro Eu sou Eu sou paraquedista E atirador de arco e flecha registrado Arqueira Cuidado comigo Até herói estão tendo que pegar metrô Sensacional Gente, que genial Que genial Não, muito bom O cara querendo dançar Atrapalhando o trabalho do artista Quer beijar, quer beijar Passou por baixo Eu não sei o que que tá acontecendo aí Ah, vai dançar Carreta furacão total A musiquinha do Tik Tok Não, muito bom O artista merece nossos parabéns Merece nossos cumprimentos Merece ali nosso respeito Nossa arte Eu tô me forçando a ler os comentários Eu não consigo não ver os comentários Uma coisa que eu nunca entendi É a tara do brasileiro enviou Homem-Aranha dançando O brasileiro gosta do Homem-Aranha porque é o super-herói quebrado Você se identifica O brasileiro não vai se identificar com o Homem de Ferro Por quê? Muito fora da realidade Agora com o fotógrafo endividado Que faz bico em tudo quanto é Você se identifica Anti-heróis também Engraçado que o Deadpool é canadense Mas ele é muito brasileiro mesmo Não, ele é brasileiro É a gente ser brasileiro o Deadpool Gente Brasil, Brasil O Deadpool não é canadense O Canadá está querendo roubar o Deadpool O Deadpool é brasileiro Não, o brasileiro tem alguma coisa em ver super-herói dançando Na década de 80 tinha um grupo de super-heróis E os caras misturaram o super-herói da Marvel, da DC Provavelmente não tinha direito de usar o nome de nenhum Olha quando começou isso no Brasil Isso é muito antes, 79 né Nem 80 Misericórdia O Thor, a música era de heróis É? Não, tinha o Batman, o super-homem Eles fizeram um grupo Não, e acho que essa música é um plágio de uma música também Eles pegaram de algum lugar Porque eu reconheço essa melodia Desde essa época o Brasil já tinha essa coisa com um super-herói dançando Eu não entendo Um hobby diferente Vamos cagar essa uma cachorrada agora O cara fica na espreita pra dar susto em cachorro Não, o bicho tá de boa passeando os ira-latinha, ó Essa importunação do baseio público Ah, isso é de boa, olha aí Acabou Tô Chama, Luizabel Coringa brasileiro Vai tá dançando também, só falta Coringa brasileiro Coringa, entrega Ele é entregador de pizza Sacude da pizza desse jeito Chegava Vou zoar Eu acho que é só a caixa, né gente, não é possível Não, mas se for propaganda da pizzaria não é uma propaganda muito boa, né? Não é uma boa propaganda não Se for propaganda do serviço de entrega dele também não é uma propaganda muito boa Jogou bola Desenvolvido Eu quero entender o que que vai acontecer Pizza Obrigado O que que aconteceu aqui? O que que foi isso que se passou? Esse é o mesmo cara que sempre entrega pizza pra mim Mas ele tira o cosplay antes de tocar a campainha Mas o que entrega o fato de ser esse cara É o estado da pizza É o estado da pizza Brasil, vamo conversar, Brasil Não precisa ter medo Ô cara, eu vou te falar Eu tô meio preocupado Porque o filme do Coringa Olha a situação Olha Que isso cara É porque tem uma cena no filme? É, a gente tava vendo no filme Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Quando você vai pro Brasil Tome cuidado com piratas da estrada Isso é muito legal O cara fez uma modificação no volante dele E eu tô vendo isso agora Se eu tivesse visto isso na época que eu tinha o Jaime Eu teria adotado essa prática Olha que treco genial Isso é muito Brasil Eu metei um parafuso de mesa no negócio Sensacional O brasileiro tem que ser estudado Será que dá pra fazer isso no Jaime? O Jaime tá vivo ainda? Tá, tá lá Roubaram as rodas dele Mas então... Roubaram a roda? Roubaram as rodas Pularam o muro e tiraram as rodas do carro? Pularam o muro e acharam que ia roubar o Jaime Só que aí o Jaime tava sem bateria Por que você achou a chave no contato do carro? Como que eles conseguiram a chave? Tava na estante em casa Roubaram a estante também Não levaram o Jaime O homem versus a galinha Eu acho que eu torço pra galinha sempre Eles foram adquiridos conforme contra a lei Então por isso eles precisam ser devolvidos para o Ibama O Ibama que faz... O cara lá atrás tentando pegar a galinha Foge galinha! Ela fugiu? Acabou? Tava prestando atenção no posto A galinha eu quero saber o resto dessa história O posto tá aparecendo comigo quando eu comecei na televisão Eu achei que ele que ia brigar com a galinha Não, é que o cara lá atrás Eu falo amor eu quero ver de novo porque eu perdi Eu tava falando Esquece o repórter Cadê a galinha? Onde é isso gente? A galinha O cara tentou bater com a pá na galinha A galinha fugiu pro meio do asfalto Foge galinha! Você consegue Galinha... Mala o papapá A gente nunca mais vai saber Ah não O que aconteceu com a galinha Você aí que odia o de São José Dá a lapa Fala o que aconteceu com a galinha Eu preciso saber o que aconteceu com a galinha O Leon teve uma amizade com uma galinha quando ele era criança Eu tentei salvar a galinha A família do Leon queria comer a galinha Queria chamar a galinha... Ela era tão boazinha Aí o Leon catou a galinha e fugiu Ela era pequenininha criança Vamos ver então agora pra cortar o clima O cara dirigindo jet ski na rua Ok, jet ski... Como assim gente? O cara colocou uma... Ah, mas faz sentido Não, peraí O Detran falou que os jet ski são como motos É... Faz todo sentido Não pode mudar Mas vamo lá Eu tenho uma teoria Pode ser um jet ski anfíbio Ou senão o cara pegou um jet ski Adaptou numa moto E adaptou numa moto Eu achei interessante essa invenção dele aí Eu teria um jet ski anfíbio Pra quê? Acho que é legal Você pode sair do rio Entrar na estrada De uma vez Agora se fizessem voar também Ele ia ser completo Nossa, só falta isso né Eu tenho as ideias ótimas Só alguém executar aí Me dá os direitos Vai lá Então é isso senhoras e senhores Essas são as coisas do Brasil Palmas para o Brasil Palmas para o todo brasileiro Todo brasileiro nós merecemos Nós merecemos Nós merecemos Tem dois vídeos na tela pra você escolher o próximo que você vai ver Não esqueça de largar um joinha aí embaixo e de se inscrever no canal Eu acho que eu vejo você na próxima Tchau Tchau